Última hora direto do plenário das comissões da ALERJ, onde ocorreu uma audiência pública sobre a questão da doutrinação nas escolas públicas do Estado do Rio, doutrinação no caso religiosa. E teve pessoas de todas as regiões aqui, estamos aqui com o Vaguinho Macumba, o pai Vaguinho Macumba, que também debateu o tema hoje. Qual é a sua opinião sobre o tema da questão da religião dentro das escolas públicas? Então, eu sou o Vaguinho Macumba, sou dirigente umbandista do Centro Espírita Xangô das Almas, represento a instituição, o Instituto Carta Magna da Umbanda aqui do Céu do Rio de Janeiro. E a minha opinião, como eu relatei durante a audiência, eu fiz uma explanação relatando um caso que aconteceu com o meu filho na cidade de São Gonçalo, onde o meu filho foi alvo, nós fomos alvos do proselitismo religioso, onde a professora daquela escola do município de São Gonçalo, ela determinava que os alunos, após o término da aula, pudessem escrever um versículo da Bíblia. E isso foi acontecendo durante todos os dias, a gente acompanhou o processo, fomos até a diretoria da escola e nos manifestamos contra que isso, inclusive, é crime, o proselitismo religioso. Então, a nossa posição é contra, ainda que seja lei, uma decisão judicial, mas a gente não vai se furtar o direito de se manifestar contrário a essa decisão, que diretamente pode contribuir para a intolerância religiosa. Nós, religiosos de matriz africana, somos os mais afetados, somos os mais perseguidos aqui no Brasil. Então, esse ensino religioso, ele não nos contempla, porque ele não atende a toda a diversidade, a pluralidade religiosa existente no estado do Rio de Janeiro, e não garante que a confissionalidade não se confunda com a doutrinação, né? E é o que está acontecendo em muitas escolas aqui no nosso estado. Entendi. E, então, para você tem que ter uma laicidade, o estado tem que voltar a ser laico, e não pode se professar uma fé dentro de um lugar onde a criança está em formação, né? É, por mim, esse ensino nem existiria. Eu sou contra o ensino religioso nas escolas. Mas, como ele é uma lei, ele é uma determinação, que ele aconteça de maneira laica. Ou, como está sendo proposto aqui através do PL, o deputado Carlos Mink, que isso seja facultativo. Que no ato da matrícula, que a gente escolha se o nosso filho vai se matricular no ensino religioso ou não. No meu caso, já posso adiantar que nenhum dos meus filhos serão matriculados nessa disciplina, porque não há, de fato, com respeito à diversidade religiosa que existe aqui no nosso estado, no nosso país. Muito obrigado. Então, deixa uma mensagem final aí para todos do Umbanda. Para todos que nos acompanham, através desse canal importante, nós, umbandistas, nós contribuímos muito para o avanço da humanidade. Nós estamos presentes nas áreas mais precárias do nosso estado, do nosso país, atendendo a tudo e a todos, independente do credo, da raça, da cor e da religião. Essa é a nossa Umbanda. É amor, é caridade e é respeito ao próximo. Então, eu concluo dizendo o meu saravá a todos e todas. Amor a todos. Última hora, notícia levada a sério.